Mas é uma porta de entrada também, não é? É, é uma porta de entrada. Eu acho que é aquilo, né? Quando o cara tá lendo sobre um assunto que é de interesse dele, que é porque a pessoa só pensa em si mesma, né? Totalmente. Acaba que ele vê, pô, ler é legal, aprendi coisas, vou pra um próximo passo da coisa. Normalmente, eles não terminam todos aqueles livros, assim. Eles vão ler um ou dois, vão sair curados, porque é aquele falso momento de eu estou curado, já fiz alguma coisa por mim. Aí ele pula pra outras coisas mais interessantes. Aí ele vai ver que é gostoso, ler, ele vai colocar alguma coisa embaixo do travesseiro, aí ele vai ter aqueles famosos livros, é um minuto pra mim, que todos os dias ele vai, né? Mas não importa, porque começa, começa assim mesmo. Depois, quando você vê a pessoa tá lendo, é boa de remédio. É pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Tem gente que não gosta de televisão. Parece estranho, mas a gente não gosta. Então, tudo bem. Aí é uma questão de não gostar, mas muitas pessoas não têm o contato mesmo. parou na viúvinha, na moreninha, e aquilo ali, o ranço não saiu até hoje. Não achou o livro certo. Isso, mas esse é o problema no final. As professoras, elas... Assim como musicais. Ai, é o problema, sabe o que que é? Então, nada mais... As coisas estão tão chatas hoje em dia, e não precisa ficar mais chato. Então, assim, se você tem lá, se é professor e tal, coloca umas coisas mais dentro da realidade. O cara não... Tem palavras ali que já entrou pra linguagem morta, assim, é livro morta. Já ninguém sabe mais o que é aquilo. Ninguém escreve mais farmácia pro PH. Ah, mas tem traduções novas e tal, que arrumaram isso. Tudo bem, mas o contexto não se encaixa em nada. E, no fundo, é aquilo. Você se... Normalmente, você acaba se vinculando àquilo que te representa, de alguma forma. Aquilo não te diz nada. Um tempo que você não viveu, são menções a músicas que você nunca ouviu. Então, fica bem difícil. É legal viajar no passado, mas, de repente, pra um garoto de 10, 12 anos, não é muito legal, assim. E aí, traumatiza, né? E tem livros e livros, né? Porque, por exemplo, eu tava lendo o Conde de Monte Cristo, que é um livro antigo. É um clássico desse tamanho, né? Mas, Paula, cara, esse cara escreve de um jeito, parece que ele escreveu de uma outra época, mas parece que ele escreveu hoje, assim. É muito... Tem lá um rebusco e tal, que você entende e tal. Você fala, caraca, esse cara penta uma imagem na sua cabeça muito bem definida, assim. Aí, você pega um Cidade das Serras, e eu tenho 31, mas você pega um Cidade das Serras com 13, com 14, você... Mano, eu odiava esse livro. E, assim, eu não era um cara que tinha dificuldade de ler na escola, por exemplo. Tinha outros moleques que não gostavam. Mas, assim, era um livro que eu... É possível, sabe, né? É possível. E o cara... Nem o professor quer ler isso, tá ligado? Tipo... Então, você fica traumatizado. Você fala, puta, nunca mais. Eu quero ler. Até você achar um livro que você fala, nossa... E seja o que for, né? Seja a biografia do Agassi. Você fala, caramba, que legal isso aqui e tal. Eu acho que tem os dois problemas, né? Que é isso. Por exemplo, uma vez... Olha, eu sou de Osasco, mas uma vez eu fui a Barcelona. E aí, eu fui... Eu fui numa livraria e eu queria muito ver um livro do Zafon em espanhol. Ah, o Zafon. E, inclusive, né? É muito sobre isso, né? É muito sobre um livreiro... Sem ideia dos livros esquecidos, sim. Que é essa magia do livreiro e tal. Família Sem Pela e tudo mais. E aí, eu fui perguntar pra moça, assim. Ela era essa moça meio úspia, assim, sabe? Meio calça de capoeira. Esse pessoal mais escolado, assim, de porta de faculdade, né? E aí, eu perguntei. Ela, tipo, meio que deu uma debochada. Tipo, ah, o Zafon é só um best-seller. Tipo, foda-se o Zafon, tá ligado? Então, quer dizer, tanto o cara que não sabe nada, que trabalha na livraria e lá e não são todos também, só, né, retificando. Mas também o outro que acha que, não, o bom só é o, sei lá, o vamos ler só Cortázar. O Zafon é um best-seller. A gente nem fala sobre ele. Também prejudica, né? Porque é muito mais fácil você se apaixonar lendo um Zafon do que um Cortázar. Ele é best-seller um motivo, né? Então, mas aí vem da cultura do lugar. Tem que ver qual é a cultura daquele país em relação à leitura. Porque aí você pega toda a história de um país, né? Existem países aí, por exemplo, que enquanto a gente era aqui não tinha nada, né? A gente vivia aqui um tempo aí que era só a galera nativa mesmo não tinha colonização e já existia direito, tribunal, já existia tudo em outros países. Então, você tem que ver toda essa carga. Você está na Itália. Itália nasce praticamente o direito. Então, são pessoas que já têm dentro da cultura. Quem você acha que bancava, por exemplo, esses estudos todos? A igreja? Então, quase tudo que você estudar era dentro de igrejas, né? Então, já há muito tempo. Então, essa galera já tem, com eles, assim, uma cultura diferente em questão à leitura. Então, isso aí vem muito de país para país mesmo. Londres, por exemplo, as pessoas, elas andam praticamente naqueles trenzinhos, né? Que tem os metrozinhos aí de Londres, os trens. O pessoal está lá. Como o batom é uma coisa que eles não tiram da boca, o livro também não sai da mão. Está sempre na mão deles. Então, é cultural mesmo do lugar. E o Brasil, no fundo, ele não tem essa cultura da leitura. E aqui começa-se errado. Porque como você não tem a cultura da leitura, é aquele assim, como é que eu vou saber que... Eu vou gastar meu dinheiro e isso não for bom? E aí você vai atrás do quê? Da lista da Veja. Garantido, né? Então, assim, você está entendendo? Por isso que os livros viram best-seller. Você vê livros bem ruins que não virou em outros países, mas no Brasil vira. Tem muita franquia de livro, franquia de filme, porque hoje em dia ninguém mais escreve livro. Não tem. Eles já escrevem no modelo roteiro, sei lá, na pior das hipóteses, a Netflix fazer o filme. Então, já é feito nessa forma. Não é feito para você imaginar, não é feito para você... Não, ele está pronto ali para você. Eles já imaginaram para você. Então, você... Mas é bom. Claro que é bom, é interessante, é bonitinho e tal, mas se você parar e analisar friamente, eles são iguais. Sim. Um tem um vampiro, o outro tem uma menina muito louca que, enfim, gosta de coisas muito cinzas, né? Todos os tons de cinzas possíveis, mas se você parar para olhar a estrutura do livro, são os mesmos. Os mesmos elementos ali daqui do livro. Virou action figure, né? É uma receita. Sim, é uma receita. E ali vai sendo construído. E assim, são construídos esses livros aí que são os bestsellers. Até de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.